Olá amigos, e aí como estão? Tudo bem? Mais um vídeo no dia de hoje. Hoje um domingão, domingão de céu azul, dia bonito, um pouco friozinho, mas nada demais. E hoje um domingo muito especial, porque é aniversário do meu pai, aniversário de um dos integrantes aqui do canal, então a gente vai mostrar esse aniversário, vamos mostrar o fogo, mostrar a carne, vamos mostrar tudo o que tem direito hoje aqui meus caros amigos. Então não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para nos ajudar a continuar produzindo cada vez mais vídeos rumo a mil, não sei, a gente está com 970 se não me engano inscritos, falta 30 para mil só. Não sei se quando esse vídeo for para o ar não vai estar já com mil, mas espero que sim, mas se não tiver, se inscreva no canal para nos ajudar a completar essa meta aí de mil inscritos meus caros amigos. Muito obrigado, vamos para o vídeo. Esse saco de carvão aqui que eles botam esse... isso aqui é uma coisa mais fácil do mundo, ó. É um troço que tu abre, não precisa estar rasgando, não precisa estar, ó. Aí tu vai descobrindo aqui, onde é que é, ó. Ó, aí não dá. Quer dizer, então, por que que ele não facilita? Eu nunca sei, eu consegui acertar isso aqui. Ó, aí tu corre, eu já cortei várias vezes, mais um pedacinho. Ó, eles eram pra ficar com uma coisa pra, ó, não dá. Aí o que que tu faz, ó? Aí sim, ó, aí tu consegue resolver a situação. Porque se tu não tiver uma vaca na volta, te irrita mais ainda, porque não dá certo. Alguém era pra mostrar, assim, ó, ó, o outro lado. Não sei. Então tá, era só pra dizer isso aí, que eles eram pra melhorar. O cara tocando o saco, cagou em todo lugar. E aqui eu tô já botando uma, faz mãozinha. E esse saco é uma facilidade pra puxar a cordinha e o fiozinho e abrir ele. E aí, pronto. Tem que ser assim. O cara se arrevegou. E é vários, né? Toda a vida foi assim. Não é uma... Já vi os vários, aí não dá certo. É, raramente tu consegue acertar. E não é só no carbão. Tem saco de ração dos... Que eu compro pra minhas galinhas, pros bichos aí. Que também, eu tento, mas não consigo acertar. Aqui eu tô... Aqui eu já botei uma... Do carneirinho. Um salsichão aqui. Aqui do morro, nosso. Da Borussia. Da Borussia. Muito bom temperado. Aqui eu tô botando uma... Vou botar mais uma telinha de boi. Um pedacinho de vazio. Que é muito bom. A carne vem macia. E um coraçãozinho de franco. Então, esse é o... É o Merni. Que hoje eu deixo o vasco bem surdo aí. O próximo vai ficar bem surdo. Vai ficar bagual a coisa. Tá boendo então. Era isso mesmo no momento. Depois de assado a gente informa. O próximo vai ficar bagulação. Olá Arroz. Olha. Olha. O vaziozinho. Tá muito gostoso. Deus do céu. O carneirinho também. Tá quase no ponto. Como é que não foi? Olha aí Vou fazer uma coisa pra vocês Não vou ter nada Não vai ter nada Ó a quitana aí Aqui é a chaleira A chaleira preta Que eu ganhei de presente Ó Aí ganhei isso aqui também de presente Hoje é aniversário do vô É E uma gravata também Tem um vô e meia também e uma cueca Ó